E aí, como é que vocês estão, beleza? É o seguinte, no Drops de hoje vamos ver aqui como ficou a interface, beleza? A User Experience, nossa, bonito, hein? Do Playstation 5, beleza? Foi apresentado semana passada e eu não pude gravar semana passada, óbvio. Portanto, eu vou gravar hoje e queria compartilhar com vocês. E conforme o vídeo vai passando, eu também vou fazendo alguns comentários, ok? O vídeo tá em inglês, mas não tem problema, é importante a gente ter de fundo aí pra mostrar pra vocês, ok? 3, 2, 1, play. Tinha coisas antes aqui, ok, galera? Só que eu tirei, porque ficou um tempo parado, o cara falando, enfim, tá? Então, vamos olhar junto aqui, eu queria já comentar algumas coisinhas aqui com vocês, ok? Bom, tá bem bonito, dá pra ver logo de cara, tá bacana, hein, galera? Tem um fundo bem animadinho aqui e tal, do Little Big Game Planet. Legal que ficou com essa carinha de cards assim, ficou legal, hein? Bacana, bacana. Ah, os menus estão embaixo e tal. Esses menusinhos embaixo lembram um pouco a Apple, hein? Não sabe quando sobe os ícones e você mexe e tal, lembra um pouquinho a Apple. Mas é bonito, então tá ok. Esses caracteres são chamados cards, e eles deixam você interagir com o botão e o sistema em uma variedade de voz. Parece que você já está aqui, o centro de controle está mostrando um card especial que me permite me ter a idade em uma história recentemente. E dá pra perceber que todos os cantos aqui estão arredondados, né? Pra dar aquela suavizada no design e tal. Legal, hein? Legal, hein? Legal que é assim, né? Por exemplo, a ideia de você ter vários cardzinhos é que não tem jeito. A gente nem vai acabar lendo. É ver pela figura e já escolher. Então... Olha lá, eu acho o joguinho bacaninha, né? Bacana, olha. Você vê como são as coisas, né? Apertou, tal. Ele mantém o joguinho aqui de fundo. Deixando esse degradê pro escuro pra dar o contraste com os ícones na parte de baixo. Ficou bem bacana. E o que é mais engraçado, se você for parar pra pensar... Nessa nova geração, não é apenas aquela guerra entre os consoles de tecnologia e tudo mais. Mas a experiência do usuário numa Dash dessa aqui, cara, nossa! Isso vai contar muito. E assim, de verdade. Você ter uma área de trabalho que seja simples de mexer. Que você consiga achar as configurações de maneira bem rápida. Entendeu? Que não seja pesado pro videogame mostrar ali pra você. Que ele não demore pra mostrar as coisas pra você também. Tudo isso conta, cara. De verdade. Quando eu tava com o meu Xbox One S, tinha momentos em que eu apertava o botão do Xbox ali pra poder mexer em outras... Mexer em configurações, alguma coisa assim. Tipo, nossa, tinha momentos que demorava muito pra carregar. Tá ligado? Então, assim, é uma bobeirinha. Ah, mas se você esperar um pouquinho, carrega. Ok, mas tem momentos que irritam. E você apertar o botão, você tá apertando ali o R1 da vida, né? O botão do Xbox aí. Pra mim tinha que ser tudo padrão, igual o do PlayStation. Mas tudo bem. Você apertar o R1 ali em cima, tal... E, cara, demorava pra carregar os menus. Então, assim... Você ter algo facilitado que consiga acessar de maneira rápida os menus e tudo mais, cara, nossa, isso aí já ganha, velho. Isso já ganha. Entendeu? Olha lá, alguns cartões você fica em picture-in-picture aqui, ó. Pra você deixar aqui um resuminho e tal. E uma coisa é fato. Nessa nova geração, tem que ter uma facilidade pra você compartilhar os momentos, gravar gameplay e tudo mais. Por exemplo, eu tinha um pouco de... No começo, ok, eu não manjava muito. Mas no PlayStation 4 que eu tinha, o Fetch, às vezes pra gravar um jogo, alguma coisa, uma gameplay, cara, era um rolê pra poder fazer o esquema. Eu não sei como é que tá agora, porque eu não tenho mais o PlayStation, já tem um certo tempo. Tenho vontade de ter outro, confesso. Mas... No Xbox aqui, cara, eu pluguei um HD externo específico só pra poder gravar gameplay. E é muito fácil. É apertar o botão, mandar gravar, grava ali uma hora bonitinho. Entendeu? Mesma coisa que no computador com o programinha da Radeon, você faz a combinação de teclas aqui, ele já começa a gravar o que tá aqui na minha tela. Aqui tá falando também do processo pra você compartilhar, acho que a imagem e tudo mais, aquilo que você já gravou, já tem um tempo. Enfim. Parece que eles estão jogando o Sharded the Lost Legacy. Nós podemos conversar enquanto jogamos, e eu posso assistir o seu progresso também. Legal, então assim, o cara tá jogando outro game aqui, e se o cara achar que deixar pra compartilhar e tudo mais, aparece aqui a gameplay do seu amigo aqui pra você. Aí você joga e ainda assiste a gameplay do seu amigo, cara. Sabe o que é mais interessante, por exemplo? Pô, amigo, eu não sei passar dessa parte como é que é. O cara pode muitas vezes voltar nessa parte do jogo e falar assim, ó, o esquema é você ir por aqui, seguir aqui, você assiste um pedacinho dele ali e faz a jogada, pô, por que não? Queria que dê pra fazer isso no futuro. Mas, cara, eu gostei muito dessa ideia de cards aqui, ó. Essa ideia de cardzinhos ficou bem bacana. Então, entendi, se o cara clicar aí, ele consegue entrar no jogo já direto? Caraca, velho, da hora, mano. Vamos imaginar a situação, tá? Eu e o Costello jogando, eu e o Rez jogando, tal. Tô jogando meu game aqui e tal, aí ele tá jogando, vai, sei lá, Ah, o FIFA ou qualquer outro game. Se ele deixar ali, acho que habilitada a opção, tal, eu vou lá, clico, pum, já era, cara. Olha isso. Olha que legal, cara. Vai tirar uma foto aqui, ó. Olha, olha, olha esse menu que legal. Aperta o botão, cara, você não precisa sair do jogo muitas vezes pra acessar o menu. Já tá aqui, ó. É isso que eu falo da experiência do usuário. Entendeu? Tá aqui, ó. Você só tira uma print, creio que esse primeiro seja pra você pegar um momento que foi gravado e o outro ali pra começar a gravar gameplay. Meu, show de bola. Show de bola, show de bola. De verdade, é isso que eu tenho que pensar, cara. Tem que ser uma parada inteligente e rápida, entendeu? Olha lá, ó. Vou jogar um jogo diferente agora. Olha os cardezinhos aqui em cima. Olha que legal. Ah, essa já é a Home. No final das contas, aquela coisa. Eles vão manter o padrão de vários ícones e você vai e seleciona, tal. Mas tá bem bonito. Olha lá, colocou pra baixo aqui a parada, tal. Já seleciona. Bacana, hein, galera. Explore. Deixa eu ver quanto tempo tem o vídeo aqui. Falta muito tempo pra acabar o vídeo, não. Tá ok, não tem problema. Vamos lá, deixa eu já começar a falar aqui. Resumindo, galera, de verdade. Isso aqui é a primeira parte que estamos vendo, é a primeira user experience do Playstation 5 que a gente tem acesso, ok? O que eu acho, galera, logo de cara, tá bem bonito, de verdade. Você tem acesso rápido aos ícones, você tem acesso rápido... Desculpa, rápido. Você tem acesso rápido a menus que, assim, dependendo do videogame, cara, você tem que dar um rolê, entendeu? Igual, por exemplo, no Xbox, você tinha um botão que você apertava pra chegar lá, tal, botar pra gravar, quanto tempo, meia horinha, né? Não, cara, eu só quero começar a gravar, manda bala, independentemente do tempo. Não tem esse negócio de, ah, você quer gravar só 15 minutos? Não, cara, eu quero gravar 30 horas se eu quiser. Tem espaço suficiente? Tem, então manda bala. É isso. Entendeu? E você vê que a parada tá mais inteligente, cara. Nossa, aquele negócio de você tirar a print, você começar a gravar e tudo mais, isso quebra um galho. E vocês não tem noção. É igual no computador. Uma combinação de teclas, você já começa a gravar, entendeu? Então, essa rapidez, essa facilidade que tem que ter. Ok, o videogame hoje em dia, cara, ele tem muita função, ele tem muito detalhe. É detalhe de rede, é detalhe de vídeo. Ah, mudar o frame. Ah, eu quero mudar a resolução. Tem tudo isso hoje em dia, entendeu? Coisas que uns tempos atrás eram meio que bloqueadas, não tinha como mexer, certo? Agora, por exemplo, cara, você quebra um galho. Aí você quer mandar uma mensagem, pô, um falou ali, já manda. Entendeu? O negócio cai sozinho e tal. Meu, isso é show de bola. O que eu acho, por exemplo, que esses novos videogames aqui, cara, você vai acessar uma internet nele, alguma coisa, libera o teclado e mouse. Eu não sei se já tá liberado de verdade. Mas, por exemplo, libera o teclado e mouse que você acessar a internet com controle é muito ruim, na minha opinião. Ok? Mas, de verdade, galera, adorei. Tá muito bonita, tá clean, entendeu? Dá pra deixar mais clean, na minha opinião, mas ela já tá clean, ok? E tá bem bonita. Curti mesmo, de verdade. Deixa eu dar um pause aqui, que já vai acabar o vídeo, ok, galera? Então, resumindo, galera, gostei muito. Tem que ser rápido mesmo no menu, entendeu? Tem que ser fácil de fácil acesso e tudo mais, entendeu? O que eu espero, entendeu? Que se tiver uma atualização mais pra frente, pra deixar mais leve, pra você ter um acesso rápido e tudo mais, mas, creio que não vai ficar travando. Pelo que a gente viu aqui, tá rodando de boa, tá, não sei o quê. Mas, que funcione rapidamente, que seja bom, entendeu? E que fique fácil pra você usar como sempre, beleza? Esse eu acho que é o objetivo da galera que trabalha com essas interfaces e tudo mais. Que seja fácil, que seja rápido, que seja leve pro sistema, entendeu? E é isso. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Resumão aqui pra gente bater esse papo e tudo mais. Comenta aí embaixo o que você acha. Você acha que você curtiu, você não curtiu. Comenta aí embaixo que eu quero ler e responder pra vocês, beleza? Mas é isso. Queria dizer pra você que toda quarta-feira tem gameplay. Tem um Drops que é valioso sobre isso. Tem um Recomendando Games. Eu também tô na Twitch. Então me segue lá. E é isso. Muitíssimo obrigado. Valeu. Falou. Tchau.